Hoje é o primeiro dia de escola! Eu mal posso esperar! Se você chegar lá! Aqui! Tem um presente! Tem um presente! Lagartixo! Menino gato! Preciso de ajuda! Houve um acidente! Corujita! Você está bem? Eu estou bem! Mas precisamos pegar o ônibus na posição vertical! Não tem problema! Ótimo! Obrigado, amigos! Sem problema, Corujita! Aqueles PJ Masks estão sempre bagunçando as coisas! Tudo bem! Vou pensar em outra coisa! Vamos ver se você consegue lidar com isso, Corujita! Corujita! O ônibus está afundando! O ônibus está afundando! Parece que a escola acabou, Corujita! Ninja Noturno! O ônibus está afundando! Eu sabia que era você! Amigos! Preciso da sua ajuda! Uau! Tem muita água! É tudo, Ninja Noturno! Eu tenho que pará-la! E nós vamos cuidar da barragem! Meu plano funcionou! O que está acontecendo? Quem é esse? Você não vai mais machucar ninguém! Me deixe ir! Me deixe ir! Ufa! Isso vai te ensinar! PJ Masks! Eu vou me vingar! Só um pouco mais! Ufa! Tudo feito! Agora para limpar a água! Obrigado, amigos! Vocês me ajudaram de novo! Não tem problema, Corujita! Agora você pode ir para a escola! E aí